Hoje nós vamos voltar a falar aqui com a repórter Aline Aragão. Agora ela vai falar do Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes, que está oferecendo atendimento e exames à nossa população. E, Aline, extremamente importante porque as pessoas mais pobres que precisam de uma unidade de saúde, por exemplo, elas se deparam com uma desgraça chamada análise. Vai fazer o exame e está sempre em análise, análise, análise. Então que bom que a universidade esteja disponibilizando estes exames para a população, porque aí pelo menos não está em análise, né, Aline? Exatamente, viu, Fábio? Vamos então de prestação de serviço. Como você falou, estamos no Laboratório de Análises Clínicas da UNIT, o UNIT Lab. E aí, Fábio, por mês aqui são realizados mais de mil atendimentos. Cerca de 80% desses atendimentos é de pacientes, são usuários do Sistema Único de Saúde, do SUS, que realizam aqui esses exames. E para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar com a responsável técnica, a biomédica, a Camila Chianca, que está aqui ao meu lado, pode se aproximar. Eu falei certinho, são mais de mil atendimentos por mês e 80% desse número aí vem do SUS. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, exatamente, né. Nós temos, em média, atendimento de mil por mês, né, 80% é sujo, já mais a outros convênios e também particular. Além disso, a gente realiza, em média, 12 mil exames realizados por mês. 12 mil exames por mês. Que tipo de exame a população faz aqui no laboratório? Olha, aqui a gente realiza todos que englobam análises clínicas. Desde os mais simples, né, uma glicose, um hemograma, um colesterol, com os mais complexos, né, que envolvem biologia macular, um teste de paternidade, um sexagem fetal, entre outros. É importante a gente destacar, Fábio, que é o maior e mais completo laboratório escola do estado de Sergipe. Exatamente. Nós somos o único laboratório universitário particular do Nordeste, né, os outros são envolvendo a parte pública, né, então a gente tem uma equipe altamente qualificada que atende esses alunos também. Em média, entre 50 a 60 alunos por semestre, a gente recebe aqui, né, envolvendo biomedicina e farmácia. Além dessa prestação de serviço para a população, para a sociedade, tem também esse lado de extensão, né, para o aluno de biomedicina, para aquele aluno que está na universidade, de farmácia também, que vem pra cá ter esse contato com o público e colocar em prática o que ele está aprendendo. Exatamente. Aqui eles vão exatamente vivenciar a rotina laboratorial, né, a gente distribui esses alunos em todos os setores que a gente realiza aqui, desde a coleta até, né, áreas técnicas internas e aí nós temos uma equipe qualificada entre especialistas, mestres, doutores, que estão, né, à frente desses alunos, acompanhando e também realizando os exames, né, da melhor forma possível, da melhor qualidade. Qual o horário de funcionamento do laboratório? Aqui a gente realiza de segunda a sexta, de seis e meia até as dezessete, né, a coleta pela manhã, ela finaliza às dez horas da manhã e sábado a gente realiza, funciona de sete às onze horas. Vamos reforçar o endereço, viu, o laboratório está na Rua Laranjeiras, aqui numa região bem central. Exatamente, Rua Laranjeiras, setecentos e dez, né, e também se vocês quiserem entrar em contato com a gente, né, tirar dúvidas, os nossos valores são bem competitivos, né, com a sociedade, então pode entrar em contato com o número 3218-2304. É importante a gente falar também, a gente destacar, Fábio, que apesar desse maior volume de atendimento para o SUS, o paciente, ele não vem para aqui diretamente, não, ele tem que ser encaminhado. Ele vai até a unidade básica de saúde, se ele está com encaminhamento do médico ali para fazer o exame, aí sim ele vem para cá. Exatamente, então ele passa pelo atendimento médico, né, realiza, né, o cadastro e ele é encaminhado para aqui. Durante esse atendimento ele pode direcionar, dizer, olha, eu quero fazer lá no laboratório da UNID. Pode, ele pode informar, sim, que ele tem interesse, né, a princípio eles avaliam proximidade de endereço, mas se você tiver interesse e de escolher, vocês podem solicitar. Camila, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo aí também prestação de serviço para a população. Fábio. É isso aí, Aline. Obrigado pelas informações, exames, mas você tem que passar pela unidade de saúde. E aí a unidade de saúde do seu bairro é que vai encaminhar para que você vá até a unidade da Universidade Tiradentes para fazer os seus exames. Infelizmente, é o que eu falei, a tal da análise, você vai para uma consulta, está em análise, você vai para um exame, está em análise, cirurgia nem se fala. Tem cirurgias aí com mais de um ano, isso não é só Aracaju, não, isso é infelizmente no estado inteiro, né, cirurgias que as pessoas esperam. Cirurgia simples, mas está tudo sempre em análise, 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 análise. O povo não aguenta mais essa tal dessa análise.